Aoba boba, como é que vocês estão seus hipopótamo, rosa, silvestre? Se você estiver achando algo diferente aqui neste vídeo, é porque está mesmo. Mudei minha câmera, agora estamos filmando aqui pela primeira vez nesse canal em 4K. Ultra Power Definition, palmas! Aê, até que fim! Finalmente troquei a câmera, né, depois de 90 anos no YouTube. Hoje nós vamos começar aqui vendo umas coisas de famosos. O que que os famosos estão fazendo por aí? Não sei, vamos ver agora. Eu peguei esses vídeos aqui lá do canal Matheus Massafera, que ele é quem grava com praticamente todos os famosos. Quem você imaginar, esse homem já gravou. Ele ainda não gravou com tudo, né? É, então, só falta eu ser famoso, né? E vamos nessa aqui, dá o play. Pelinho. Já peguei. Belly Raffer. Já peguei. Tanita. Já peguei também. Já peguei. Já peguei. Vitória Belado. Já peguei. Já peguei. Clara. Pegaria, pegaria. Pegou? Não, nunca peguei, não. Não, brulho. Já peguei, já peguei. E a Biló. Já peguei, já. Manchietinha. Nossa Senhora. Já pegou? Já. Patrícia Silva. Tá na jura. É a mulher da luz. Peguei, pegaria. De novo, vamos embora. Carolzinha. Pegaria, já peguei, já. Nossa Senhora. Tava com medo dele falar, mãe do Belmiro, ele já peguei, pô. Até Anitta tá ali naquele... Mas, porra, Anitta também é pegatriz, viu? E ela não tem tipo, não. Ela pega surfista, jogador de futebol, cantor. Ela olhou, gostou. Tá vivo? E ele parece ser bem novinho pra ela, né? Verdade. Deixa eu pesquisar aqui a idade dele. Idade nobru. Ah, 21 anos, pô. Tá de boa. Achei que tinha uns 17 por aí. Idade, Anitta. 29 anos. Tá de boa. Então não é papai anjo não, tá tranquilo. Ele com 21 já pegou mais gente que tu, com 26. Muito mais. As meninas que eu já peguei, dá pra contar nos dedos da mão do Lula. Dá quatro certinho. Claro que ela não te reconheceu, Jiqui. Tu vestida aí de ouriço cacheiro, um porco espinho, porra. Vou parar a sério. Eu acho massa que esses famosos inventam as modas assim, né? Trilouca. Ah, eu vou botar aqui um pedaço de balde na cabeça. Vou sair vestido de tatu. Aí foda-se. Quem me diga, uma pessoa normal usaria um negócio desse? Você usaria, Dorotea? Nunca li. Você, pichanido. Nem no meu enterro. Ah, pô. Pera aí que eu vou inventar moda também. Vou botar aqui, ó. Olha, pronto. Olha lá. Aí, ó. Estilo luva de prendeira agora. Melhor youtuber, graças a Deus. Imbatível, incansável, indomável. E vai ser só numa mão mesmo que eu não achei a outra, não. Ele sabe? Ele sabe que eu peguei a minha. O Einstein, ele sabe. Ele tá solteiro porque ele enxergou a nossa ainda. Ele é mentira. Ele é um idiota. Ah, mentira. Pô, mas por que a mulher faz isso? É só o cara não querer a idiota. Rapaz, tô decepcionado com você, chefinho. Representa aí, pai. Olha, se fosse um nobru aqui, já tinha pego de hoje. Inclusive, tu já pegou nobru? Já peguei. Aí, eu tô dizendo. Se não me engano, eu já vi um vídeo de chefinho falando dela. Pera aí, deixa eu ver se você acha aqui. Achei aqui, ó. Melmaia. Penso. Ah, não. Quero entender agora. Você não quer pegar ela. Não, pegar, tipo assim. Tem que ter um momento certo, cara. Ele não quer me dizer que é essa treta. Não quero. Não quer. Ah, você tá pegando ela, você falou que pensa. Eu posso falar que pego pra chegar na hora, vou recuar. Posso falar que eu... Depende do momento, cara. Eu quero entender qual é essa treta tua com ela. Tem um treta com ela, não, cara. Eu falo, pode ver, eu te mostrei, falo com ela. Então, será que você tá gostando muito dela? Então, você fica meio assim com medo? Meteu mal. Eu não tenho aquela conexão com ela pra me gostar dela. Tem sim, tá com medo. Tem um medo? Eu acho que o chefinho já mandou uma mensagem no Instagram dela antes de ser famoso. Melmaia, pô, apaixonadão por você. Dá uma moral aí, pá. E ela ignorou. Aí, agora que ele ficou famoso num hype também que ela quer, ele não, sai fora. Eu tenho pra mim que essa coca é fanta. Não, pô, às vezes o cara só não quer mesmo. Não sentiu aquela liga magnética, tá? Falta alguma coisa nela. Falta um pênis. Ah, e se tivesse um, até eu ia querer. Não vou mentir. Poxa. Luísa Sons, né? Meu Deus. A Luísa é uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida. Teve uma vez que eu tava com ela. Ela fez um show no Village Atacar. E eu fui brincar com ela. Fui gravar uma história, só que eu tava olhando pra ela de tão perto. Viralizou nas redes. E eu fui brincar com ela, só que eu olhei pra ela e assustei. Eu falei, mano, você é muito linda. Sai daqui. Ela é maravilhosa, mano. Nossa, que isso. Parece uma boneca. Luísa, um beijo pra você. Realmente, o rosto, ela é bonita, tá ligado? Mas a bunda é aquela parada porra além dos paranormais. Pense numa mulherzinha bundística. Toda rabústica. Eu sou mais a minha. Mostra aí, Doroteia, pra nós ver. Hoje fez sua cara, Patrick. Maíra, você só ficou sabendo porque a Alessia te ligou pra contar? É. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito. Eu nunca fiquei fuçando o celular e tal. Pediu pra levar a carreira. Não ficava saindo. Então eu não tinha contato, né? Eu já tinha decidido me separar. Nosso casamento não estava legal. Mas eu não tinha coragem. Porque quando você tem filho pequeno, é tão difícil, né? Mas eu não era mais eu. Eu não tava mais feliz. Não fazia mais sentido. Mas eu não tinha coragem. Aí ela me ligou e falou, amiga, eu só tô te falando porque eu sou muito sua amiga. E pra você ver o que você quer, né? Tô aqui com umas provas e o que você decidir, eu tô com você. Eu quero que você seja feliz. Eu agradeci muito porque na época ia começar a esplanar, ia começar a vazar. E ela foi muito legal, tipo, comigo. Ela foi muito companheira, parceira. Tanto que hoje super me apoia, tá com ele. Foi amiga mesmo. É difícil quem faz. Mas ele demorou muito tempo pra saber que era ela. Ninguém nunca soube. Depois que passou tudo... Sério, ele é muito grato por ela. Se não fosse ela, ele não tinha mudado. Aham. Ele mudou mesmo, viu? Mudou. Eu sou ele. Eu sei disso que ele mudou. Ô, mulherzinha iludida da perna. Será que ele não mudou, gente? Ó, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho muito difícil. Porque o homem mulherengo, para sempre mulherengo será isso. A verdade é essa. Tem um ou outro que muda? Tem. Mas é tipo, é um a cada cem que muda. Tem uns caras que ele até aprende a se controlar, né? Não, vou ficar na minha. Não vou procurar mulher, não. Vou respeitar a minha aqui, pá. Só que se chegar uma mulher interessante nele, pai. Dê uma oral ali pra ele, ó. Pá, porra. Sorriu, é bucha no bombril, parceiro. Madeira. Tá no DNA aqui, hein? Incontrolável, incansável, infidelidável. E o mais foda é que ele já traiu, sei lá, 14, 15 vezes. Por quê? Que dessa vez ele mudou. Ah, Patrick, é porque dessa vez veio à tona, né? Todo mundo ficou sabendo e tal. Realmente, ele pode ter mudado porque dessa vez ele sofreu as consequências, né? É isso, por isso que eu acho que ele mudou. É, pode ser, né, pichaninho? Com certeza o rapaz agora vai virar até pastor. Mas, enfim, sorte dela se ele realmente mudou. E sorte dele também, que teve 15 chances pra aprender. Já ficou com menina? Não. Ai, meu. Mas e na tua época de solteira, assim, você já saiu com dois bóveis? Não, esse ainda é um sonho que eu tenho pra realizar ainda. Tenho um sonho. Você tem esse sonho aí? Tem. Tio dois bóveis que eu sonho, assim, de qualquer mulher na vida, eu acho. Poxa, é de chegar e arrasar com os dois. Por que você não fez isso, né? Ainda não aconteceu. Toda mulher tem esse sonho. É verdade, Doroteca? Eu mesmo não, me respeite. Não, eu quero saber que negócio é esse aqui. Poxa, é malu, amor? Conversa é essa, mas negócio é de... Olha, rapaz, sua vida. Menina, menina. Pronto, bateu ciúme. Vai lá. Adulto Ney. Neymar parece ser de boa raça, né? Eu acho ele fofinho. Ele tem uma cara de menino bom, né? Gente fina, humilde. Tem umas pessoas que você olha e você já vê logo na cara. Não, essa pessoa é nojenta. Deve ser metido. Neymar não, Neymar. Eu consigo olhar pra ele e ver ele comendo café com pão, manteiga e mortadela. E ainda molha o pão no café, que é pra mostrar que é raiz. É uma chupa, aquele pão molinho. Sou fã, sou fã. Se eu fosse famoso assim, eu nem olhava de sua cara, Patrícia. E eu teria outro gato muito mais bonito. Mais bonito que eu, é impossível, Santos. Depilação parcial ou completa? Minha ou do boy? Do boy. Do boy? Olha, eu gosto de pelo no boy. Eu sou muito lisinha. Eu sou toda lisinha. Eu pareço um golfinho, né? Tipo, se eu andar assim na rua e tiver aqueles bocas de lobo assim, muito fino, eu... Informação grande. Curou quatro pessoas com câncer, essa informação dela. Toda lisinha. Ai! Adoro. Tu prefere lisinha ou peludo, Pichini? Eu gosto de peluda. É, até porque o que mais tem aí em Doroté é pelo, né? E tu, gosta de como? Eu gosto de qualquer jeito, Pichini. Tando limpinha e cheirosa, aveu. Ui, era o leu. Ui, papai, ui! É Vral, graças a Deus, o melhor do mundo. E é isso, galera. Se você se divertiu com esse vídeo, por favor, deixa seu like, ative o sininho de notificação, me segue nas redes sociais e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau, até o próximo.